Eu queria desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos que compareceram aqui hoje. A festa hoje está mais bonita, mais gente. E queria dizer, assim, aproveitar a oportunidade, viu, Valdonis? Eu já tive a oportunidade de tocar na sanfona do Dominguinhos uma vez. Digo isso com toda humildade, não querendo ser melhor que ninguém. Mas eu não queria tocar na sua sanfona hoje, não. Eu queria tocar uma música com você no seu show, se você permitir. Pode ser? Obrigado. Bom, a primeira música que eu vou tocar é da autoria de Dominguinhos. É um choro, mas infelizmente eu pesquisei o nome e não consegui encontrar. Espero que isso não influencie aí na pontuação. E aí E aí É um choro, mas infelizmente eu pesquisei o nome e não consegui encontrar. E aí É um choro, mas infelizmente eu pesquisei o nome e não consegui encontrar. É um choro, mas infelizmente eu pesquisei o nome e não consegui encontrar. E aí É um choro, mas infelizmente eu pesquisei o nome e não consegui encontrar. E aí É um choro, mas infelizmente eu pesquisei o nome e não consegui encontrar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.